Eu sei que eu tô lascado. Porra, todo dia tem um processo. Eu não quero nem que o Moro me absorva. Eu só quero que ele peça desculpa. Só quero que ele peça desculpa. Eu. Eles, eles estão mexendo. Eles estão mexendo. Eles estão mexendo com uma pessoa que tem como legado respeitar as pessoas. Eu sempre respeitei o de baixo e o de cima. Agora, não tenho medo. E não posso aceitar as mentiras que a Polícia Federal contou a meu respeito. Não posso aceitar as mentiras que o Ministério Público contou a meu respeito. E não posso aceitar o juiz Moro ter aceito as mentiras e feito o julgamento que fez. E muito menos eu posso aceitar as mentiras que o meio de comunicação estão tentando transformar em verdade todo dia.